Música Música Fala pra galera beleza Beleza, vamos ver que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com um negócio muito, mas muito bizarro galera Que é o que galerinha? É um iPhone gigante no Minecraft Mano, olha o tamanho desse iPhone mano, parece aquele celular tijolão, tá ligado? Que tinha antigamente, meu Deus do céu, tá? Pra desbloquear, se eu não me engano, você tem que ficar correndo pra aqui pro lado Beleza, eu tenho que digitar a primeira password, né? Vou pôr 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1, beleza Aí aqui temos os aplicativos, caraca, olha isso galera Aqui é o YouTube, aqui é o YouTube, só dá pra ver vídeo mano? Não, olha o YouTube aqui galera, como que eu volto agora? Como que eu saio? Eu quero sair Eu quero sair do YouTube Aí, beleza, na Roma, beleza Beleza O meu iPhone, por exemplo, é só isso galera Tipo assim, eu abro o aplicativo e eu fecho mano Fica o aplicativo inteiro aberto, tá ligado? Aqui tem a câmera Não, que... Que aplicativo você pode ver mais ou menos aqui? Deixa eu ver Hum... Isso daqui parece o Instagram, mano Isso daqui parece o Instagram, vamos ver iTunes, ah é o iTunes Hum, pode crer Achei que era o Instagram, tá Home, beleza, home Aqui, vamos ver que negócio que é isso Music Caraca, tem as músicas dele, caraca Vamos ver aqui, home, beleza Hum, isso daqui é o que? Clocks Ah, é a hora, é a hora Que da hora, velho Que da hora Cadê o joguinho? Eu quero jogar o joguinho Eu quero jogar o joguinho Eu quero jogar o joguinho Nunca te pedi nada E isso daqui, vamos ver As notas do celular Caraca, velho Que coisa doida, mano Beleza, vamos ver aqui Hum... O que que é isso? Settings Configurações Olha, igualzinho do iPhone, velho Meu Deus do céu, velho Caraca Vamos ver horas de novo Eu já vi isso daqui Mano, eu vi no site Que tinha algum joguinho, mano Cadê o joguinho? Safari Só quero jogar o joguinho Nunca te pedi nada As mensagens eu não quero Porque ler mensagem é mancada Ler a mensagem é mancada, né galera? Ler a mensagem é mancada Se você ler mensagem Você não merece, não Fotos Olha as fotos dele Que legal, velho Que legalzinha, mano Caraca, olha isso Olha isso Que louco Olha isso Caraca, mano Que louco Aqui Beleza Vamos lá Vamos dar uma olhadinha Hum... O que é isso daqui? Ué, é o tempo LOL Que da hora Que da hora, cara Nossa, tem tudo, tá ligado? Tem tudo no negócio Safari Tá apertando o home aqui O que é isso daqui? Ai, tem mais aplicativo LOL Tem mais aplicativo Vamos ver isso daqui O que é isso? Compasso Meu Deus Tem um compasso No negócio, velho Nossa senhora O que é isso daqui? Blackjack O que é isso? É um jogo? Nossa, é um jogo, velho Tem um jogo no rolê, galera Tem um jogo no rolê, mano Nossa, velho Tem jogo dentro desse celular Oh my god Slot Machine Que isso? Que Slot Machine Não faço ideia Mas tem Press the white button Ah, não Não quero jogar Não quero jogar, não Vamos ver Blackjack Já vi Meu Deus Galerinha Que coisa épica Velho Vamos ver Qual que é isso daqui Vamos ver Bomb defuse Olha lá Eu tenho que desarmar Bom Nossa, velho Que da hora Na moral Na moral Que louco, mano Que louco O celular, velho Dei impossível Game O que eu tenho que fazer? Nossa, olha lá Jogando o negócio Nossa, aí aparece no chat Perdi uma vida Nossa, que demais, velho Juro Que louco, velho Que louco Tá travando um pouquinho, né New Nossa, velho Que da hora, velho Bom, tem mais uma página Aqui de coisa Vamos ver aqui Página travada Ele não tem nada Caraca, galera Que coisa louca, né, velho Meu Deus do céu Um iPhone Que funciona no Minecraft Meu pai amado Bom, galerinha Eu espero que vocês tenham curtido Esse vídeo meio maluco Se você curtiu Por favor, se deixar Sabe, você deixa aquele Like, por favor Aqui embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal, beleza Se você não é inscrito No canal, por favor Se inscreve Lindo aí embaixo No botão dos subscrevores Beleza Bom, vamos ter mais Três vídeos No canal hoje Então não esqueça De conferir os vídeos, ok E é nóis, galera Então Se você curtiu Já sabe Deixa aquele tapão No gostei E é nóis, galerinha Bom, aqui embaixo Tem meu Twitter Meu Instagram Meu Snapchat Me segue lá Que é nóis É isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E fui Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês